Eu vinha na estrada ver um motoqueiro doido, deitado praticamente em cima da moto Deitado, andando deitado na moto Quase que provoca um acidente com a gente na estrada E o cara sofreu um acidente aqui agora Ele sofreu um acidente e caiu da moto Eu falei, Tony, sai da frente que esse cara vai bater no nosso carro E agora o cara tá desmalhado no chão, gente Eu falei com o Tony, Tony, passa longe que o cara tá bêbado, alguma coisa na moto Mas ele veio, meus amores, praticamente pra se matar Ele tava andando de moto praticamente pra se matar mesmo Ele veio, ele abaixou e não olhou nem pra frente não Tava andando dormindo na moto E acabou que eu falei que o Tony fica pra trás Mas o Tony ficou pra trás e mais na frente o Tony falou assim O Tony falou, ele vai dar um acidente Realmente deu um acidente E o moço tá ali todo quebrado no chão, Tatinho Um carro bom, uma massaca Meus amores, bateram numa Hilux, um carro desses caros Gente do céu, que coisa horrível Eles saem, eles bebem, a bebida é muito perigosa, meus amores Bebida é muito perigosa Olha o carro, olha o carro do rapaz como ficou Destruiu o carro do cara Aí Quase, ó, quase que ia, meu Deus Quase que pega nós na estrada Só não pegou, que eu falei Tony sai da reta Tony saiu da reta Tony saiu da reta E eles estavam deitados de cabeça baixa Como é que pode dirigir uma moto Dormindo praticamente Dormindo não dá, né, meus amores No trânsito Tem que ter mais cuidado no trânsito, meus amores Bebe e não dirije A moto é qual? A moto foi embora? A moto foi embora, bateu e foi embora Largou o cara no trânsito Meus amores, tinha dois na moto O que estava dormindo O que estava dirigindo, o que provou o acidente Fugiu Fugiu do fragante Fugiu do fragante Fugiu? Fugiu O Tony foi avisar a polícia Perdemos até a fome Avisou, Tony? Avisou, perdemos até o ritmo Perdemos até o apetite Deu fazer a surpresa Nossa mãe, não tem nem como, né, meus amores Depois de uma coisa séria dessa As pessoas sofreram um acidente Se machucaram Se machucou O rapaz estava com a perna quebrada O outro que estava dirigindo a moto Que devia estar bêbado Que ele estava entrando até no mato Fugiu E deixou o rapaz caído lá Nesse acidente feio Naquele próximo acostamento Que passou no meio daquela terra No acostamento Falei Isso aí na frente Deu assim pra cima Perdeu o acidente mesmo Então com isso Fica, não tem A gente não tem nem Perdi até a Perdi a fome Perdi até a fome Perdi Perdi a fome, meus amores Porque a gente Graças a Deus, né, amor Graças a Deus Ele livrou a ele Ele sem capacete, né Mas ele caiu lá Só que essas coisas de médico Tem que fazer exame Pra ver o que que quebrou O que que não quebrou O que varejou e ele longe Tinha uma moça que era enfermeira Tinha uma moça que era enfermeira Tava ajudando Já perguntando lá Que ele faturou a perna E o braço Quebrou Desde que faturou Perna e braço Então Cuidado E ele vai pro hospital Já avisamos já Já pedimos socorro Pra pessoa ir lá Aqui na estrada ver E ir lá Socorrer eles, né Cair dali Mesmo da polícia Ele chama corpo de bombeiro Tudo pra ver isso Perdi até o apetite Perdi o relês Mas nós vamos ter que comer Alguma coisinha Então ele ama sim E eu tive um caso Eu não posso fazer um carro de bombeiro Fazer isso então Gente O pessoal tá muita 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 relaxaiada no trânsito Dá até medo no trânsito Hoje em dia Hoje em dia você tem que dirigir pra você E pros outros O montanista hoje em dia Tem que dirigir pra você mesmo E pros outros É isso que eu falo com o Tonio Não pode achar só que a gente tá certo A gente tem que tá sempre pensando No que o outro pode fazer de errado Pra evitar Pra evitar essas coisas Tomei um susto Tomei os amos Tomei um susto Passou quase em cima de nós Ia pegar a gente ali Mas pegou Foi e passou de nós Eu falei Tomei Deixa ele tomar a distância da gente Que parece que eles não tão bem Aí eles passaram nessa frente A moto tava indo quase por meio do mato Um cara de trás deitado Deitado Como é que pode? Deitado no banco de trás da moto O outro sumiu E ele ficou lá Agora vamos ver Tomara que não tenha acontecido mais nada mais grave Né? Com o rapaz Sem capacete Que é no asfalto Sem capacete Eu vou botar uma mão na cabeça dele mesmo É mesmo? Que sustentão Meu Deus Aquilo ali ó Ele pode caçar uma igreja Que Deus tenha uma alma grande na vida toda Boa noite pra vocês meus amores Vim aqui pra mostrar hoje pra vocês uma receitinha Tô fascinando o caso, tá? Vim mostrar hoje pra vocês uma receitinha aqui Muito rápida, muito gostosa Que eu faço de vez em quando Pra passar no pão pra levar pra obra Um requeijão que você faz meus amores Em duas minutinhas esse requeijão fica pronto, ó Eu botei aqui mais ou menos meus amores Uma xícara e meia de leite Tá? Mas eu vou falar pra vocês aqui Que vocês não precisam de quantidade Você pode fazer a quantidade que você quiser Tá? Você pode fazer ou muito ou pouco Assim você vê que ficou muito ralo Você bota mais trigo Eu botei aqui duas colheres de sopa de trigo E Coloquei nessa panelinha aqui Uma xícara e meia mais ou menos de leite Que eu não vou fazer a montoeira Isso aqui é um requeijão muito rápido Pra você passar no pão Vamos supor, você tá com Você tá com pouca manteiga Quer fazer uma coisinha diferente Pra você passar no pão Vocês vão ver que delícia que fica Peraí Vou botar aqui, ó Sal Uma pontinha de sal Duas O requeijão não fica sem sal Tá? Nem salgado Sal você bota a gosto aqui Vou deixar levantar a feitura Agora se eu ver Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar o ponto do requeijão de vocês Se o mingau ficar assim Mais firmezinho Se você quiser o requeijão mais firme Você deixa o seu mingau De trigo e leite Se quiser ele mais firmezinho Mais durinho Se você quiser o requeijão mais molinho Você pode deixar ele mais Molinho O mingau aqui Botei sal aqui Leite É leite e trigo E mais ou menos Uma duas fatias de mussarela só Meus amores Que leva Três ingredientes só Você faz um belo De um requeijão Pra você passar No pão Quer render As coisas pra você fazer O seu lanche da tarde Isso aqui eu faço Meus amores Leva pra obra Passa no pão Deixa esse requeijão Ó Tá ficando duro Tá vendo? O meu tá ficando duro Se você ver Que você quiser ele mais grossinho Você faz ele durinho assim Se você não quiser Se você falar Ah dona Rúbia Eu quero o requeijão mais molho Aí você pode botar Mais um pouquinho de leite aqui Olha isso aqui Meus amores Isso aqui pra você passar Ó Já começou A levantar a verdura Ó Eu acho que já tá no ponto certo Eu acho que tá no ponto certo ali Não precisa nem Eu gosto do requeijão E um pouquinho Mais fundo Tá? Então ali ó Já cozinhou Não já? Ó Já endureceu Já tá até desgrudando Do fundo da panela E eu não gostei Dessa espátula aqui não Que tá mole demais Eu gosto de espátula Um pouquinho mais dura Vou pegar essa outra aqui Ó Se eu quiser Eu acho que eu vou botar Mais um tiquinho de leite Mais um golinho de leite Tá duro Você pode botar um tiquinho Na massa de leite Pra ela ficar mais solta Mais solta Agora você vem aqui Com ele quente ainda Uma fatia de mussarela Já botei ali Tá vendo? É coisa muito rata Muito gostosa Ó Vou botar a segunda fatia de mussarela Pronto É só isso Com duas fatias de mussarela Você faz um tantão desse De requeijão Aqui se você quiser Já desligar Você desliga Porque só o calor do fogo Ele já derrete a mussarela Que tá aqui Tá? Vocês vão ver Como vai ficar A liga e tudo aqui Do requeijão Ó Com um minuto Você faz um pouco de requeijão Ó Você passar no pão Ainda comprei o pão Ali pra você ver Tá? Olha aí Olha, meus amor Olha aqui Olha Ó Olha isso Hum Você pode fazer Que depois Ele não endurece não Ele fica cremoso mesmo Como requeijão Isso aí é uma ideia Que eu tô fazendo pra vocês A gente vai pra obra Que é coisa pra passar no pão Fica pra não ficar E serve pra você também, tá? Fazer isso aqui Até pra você comer com Com doce Quer ver? Eu vou tirar assim Vou passar Vou passar até com a vasilha, gente Vou passar pra esse potinho aqui Já tá bom de sal Você passa pra um pote Que depois você pode botar na mesa Pra você servir seu requeijão Ó Olha, gente, isso Olha isso Ó Caliga do queijo, ó Agora Vou passar no pãozinho Passar no pãozinho Pra você ver Claro Que a maioria das pessoas Não come requeijão Não come requeijão quente Mas você pode deixar esfriar Que ele não endurece, tá? Tem a mussarela Olha Ó Faz pra vocês verem isso aqui Hum 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 Rapidinho É uma delícia Mas eu tô acostumada A fazer isso Eu tava doida Pra ensinar essa receitinha Pra vocês Desse requeijão Você pode fazer Eu vou adorar Faz o teste Pra vocês verem Aí Num minuto Já fiz o requeijão Agora É só Servir E correr Se eu tomar Com um cafezinho Hum 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 Delícia Falei Vou mostrar Meus amores Como é que faz isso Agora Meus amores Que eu termino Essas coisas aqui Quero mandar uns beijos Hum Um beijão Pra Simone de Florianópolis Pra Ildete E o filho Aislan De Salvador Bahia Pra Cristina E o Moisés De Ta Ta Tapevi Ta Ta Pevi São Paulo E dia 15 Do 7 Que é hoje Ou é hoje Né Tânia É Hoje a Luana De Jandira Tá fazendo aniversário Deus te abençoa Minha flor Te dê muitos anos De vida com saúde Com alegria Que Deus te dê Bastante momento De alegria E um beijo Pra Maria Cristina Oliveira Um beijo Pra Beatriz Cias Alcione De Retiro São Sebastião do Alto E um beijo Pra Márcia Monteiro Ó Beijão Com muito amor Agora quero falar Uma palavra Pra vocês linda Olha só O que diz assim Meus amores Olha essa palavra Abençoada Tô fascinando o caso Meus amores Ainda Ajeitando Ela diz assim Meus amores Ó A vida é passageira Como a dor Bela Como o amor Simples Como eu Importante Como você Por isso Lute Perdoe Ame E conquiste Aproveite De cada Segundo Se você Tiver Que escolher Entre ser Feliz Ou ser Importante Escolha Ser feliz Porque Importante Você já é Viu Que lindo Meus amores Nossa Mãe Fiquei Me arrepiei Falei Não Vou passar Para os meus amores Ó Um beijão Bem gostoso No coração De cada um De vocês Uma boa noite Meus amores Deus abençoa Tá Fica aí Vendo Tem vídeo Eu vou mostrar Para vocês A relechada Que nós passamos Na estrada Ontem Tá E amanhã Já ometei Esse requeijão No pão Para a obra Ó Beijo Meus amores Boa noite Esse ano Do beijo Da Vera E da Iracy De Salvador Bahia Ó Beijo Para vocês Também Meus amores